E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aí no canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar bastante, viu? Já no clima de São João, fizemos nossa quadrilha aqui com nossos alunos, tudo improvisado, saiu tudo na hora e no final deu tudo certo. Então, fica o vídeo pra vocês, se vocês quiserem reunir pra fazer com geral em casa também, funciona, viu? E também ainda tá rolando o meu curso de dança, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, quem se interessar, quem quiser aprender do zero, quem é professor e quer aprender minhas metodologias de aulas, tá tudo aí no curso, viu? E vamos pro vídeo! Chega meu povo que o forró já começou 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 É o arrasta-pé dos canários do reino Puxa o bolo e Chico Matos Eita raiapai d'égua É canários do reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Botaleia na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Da fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você, meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar Dançando Dançando pro casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São João Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar Dançando pro casa do Santo Antônio Dançando pro casa do Santo Antônio Tá bom demais Deus se arrasta com o hotel Vai ser o guia Tá ali, Chico Más Bota a fogueira Bota a fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos cá pertinho Tama Para poder bambar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou A fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na fogueira de São João Eu ganhei um beijo seu E você e meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar Dançando pro casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar Dançando pro casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar Dançando pro casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando 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 Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui E agora eu quero ver essa galera cantando comigo, como é que é? Ui, ui, ui Uma louca gente me dera, ui, ui, ai, 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 ai Ui, ui, ui Tá bonito? Ui, 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 ai, ai, ai Ui, ui, ui Uma louca gente me dera, ui, 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 ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gente me dera, ui, ui, ai, 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 ai Eita menino, é cantar e os do reino ao vivo fazendo essa real show Simbora! Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro e a moçada do terreiro e a moçada do terreiro tira fogo sem dozinho Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro e a moçada do terreiro e a moçada do terreiro tira fogo sem dozinho Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro e a moçada do terreiro tira fogo sem dozinho Eita menino, é hoje que eu amanheço o dia nesse arraiá gostoso Simbora! Iacho do navio, corre pro pajau O Rio Pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Iacho do navio, corre pro pajau O Rio Pajau vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Laiá, 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 laiá O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas, tive esse desafio Saia lá do mar pro riacho do Davi Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro riacho do Davi Reverendo meu brejinho, fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi, andar nas batejadas Dormir ao sul do chupalho e acordar com a passarada Lá, 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 lá Sem rádio, sem notícias da terra Civilizada Sem rádio, sem notícias da terra Civilizada Sem rádio, sem notícias da terra Civilizada O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Não vai se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu dedo chora Seu dedo chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro no afan Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O pandeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Tem milho no acelo Pode quebrar E tem moça, donzela Todinha pra se arrumar E tem geni, papo Tem canji e cacá Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar E o sanfoneiro pra tocar, pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar